E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Bob, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, querida? O movimento Passe Livre senta a sua luta nos transportes públicos e por isso volta às ruas a 14 de agosto. Volta por conta de uma denúncia. Ao longo dos últimos 20 anos, no esquema de cartel, superfaturamento e corrupção, governos do PSDB em São Paulo teriam lesado os cofres públicos em 425 milhões. O esquema teria sido montado para vencer concorrências na área de metrô e trens, com envolvimento de políticos e funcionários públicos de governos do PSDB paulista. A investigação nasceu da devassa feita no exterior em duas multinacionais do setor, a francesa Alston e a alemã Siemens. com confissão de ex-funcionários na justiça. Por lá, já tem gente demitida e presa. A Alston aponta a distribuição de 6,8 milhões para integrantes do Tucanato paulista entre 1998 e 2001. Um ex-funcionário da Siemens revelou de outro contrato superfaturado, algo como 46 milhões teriam seguido para a gente no PSDB. No Brasil, a denúncia é fruto de acordo feito pela Siemens com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Em troca, a multinacional ganha imunidade. O uso do futuro do pretérito composto teria, teriam, seriam é uma imposição elementar do jornalismo. Isso são denúncias, denúncias sobre o que seria um propinoduto tucano, mas não são fatos já investigados plenamente e julgados. Será preciso, via Ministério Público e Justiça, investigar e apontar quem é culpado e quem é inocente. É claro que isso terá desdobramentos na política. O chamado mensalão do PT, por exemplo, está em cartaz há nove anos. O que não se deve esperar é o mesmo empenho, a mesma gana e, principalmente, o mesmo barulho. 5 mil dólares na cueca de um petista é algo espetacular. Ir ao banco com carteira de identidade e receber 20 ou 50 mil reais de um por fora é também espetacular, porque além de ser crime é rudimentar e é hilário enquanto método. Tudo isso e muito mais alimentou o espetáculo do mensalão e é problema do PT que se enfiou nessa porque quis. Mas, agora admitamos, 420 milhões de prejuízo com multinacionais e corrupção é também enredo espetacular, do PSDB no caso. A diferença estará na disposição de se ir a fundo nesse trenzão tucano, no investigar, noticiar e reverberar até a punição. No Brasil, tem os escândalos que existem e tem os escândalos que existem, mas não se quer que exista. Para estes, reserva-se o habitual estrondoso silêncio. A propósito, recordemos o que disse Paulo Vieira de Souza, que depois, no ano passado, na CPI da Delta Cachoeira, em entrevista à revista Piauí, o ex-diretor do Dessa Paulista escancarou. Disse, por que a CPI proibiu abrir as contas do eixo Rio-São Paulo? Porque se abrir, cai o Brasil. Palavras de quem é do ramo. Boa noite.